Estamos dando início a mais uma vídeo aula de CapCut para PC Nessa vídeo aula nós vamos aprender a como aplicar efeitos de voz Mas antes de mais nada eu gostaria de pedir que você se inscrevesse aqui no meu canal Deixasse seu like, compartilhasse esse vídeo para fortalecer aqui o nosso trabalho Então você pode importar tanto o áudio como o vídeo É possível fazer esse procedimento de alteração de voz nesses dois tipos de arquivos Então eu vou importar aqui uma vídeo aula que eu já gravei aqui para o nosso canal Inclusive ela está já publicada há bastante tempo aí no canal A vídeo aula é essa daqui, como colocar o botão inscreva-se em vídeos pelo CapCut Agora eu vou clicar em adicionar aqui a faixa, trazendo o vídeo para a linha do tempo E aqui nós temos várias possibilidades aqui, olha só, vídeo, áudio, velocidade, animação e rastreamento Vou clicar aqui em áudio, porque eu quero trabalhar apenas o áudio do vídeo E vou clicar aqui em efeitos de voz Então nós vamos aplicar os efeitos legais nesse áudio aqui do vídeo Aqui eu vou, tem várias opções aqui, eu vou clicar primeiro nesse efeito aqui profundo E eu vou agora rodar o vídeo aqui para a gente ouvir esse efeito, olha só Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira vídeo aula Importante dizer que eu posso regular aqui o tom e o timbre, certo? Para deixar esse efeito da forma que eu achar mais interessante A aula de CapCut para PC Bom, eu vou selecionar o outro aqui, eu vou selecionar esse micro aqui Onde a minha voz vai ficar parecida com uma voz de microfone, olha só Como se eu estivesse falando no microfone assim para muita gente, olha só Nesta vídeo aula eu vou mostrar para vocês como colocar o botão inscreva-se em vídeos Mais uma vez aqui eu posso regular o tamanho do espaço e a força para deixar ele da forma que eu achar mais interessante Primeiro passo é importar o vídeo para ser trabalhado Ok, eu vou pegar mais um outro aqui para a gente fazer aqui mais uma simulação, esse aqui de robô Selecionar mais um, esse aqui sintetizador Onde também eu posso regular aqui na força a intensidade aqui de aplicação desse efeito Ok, então veja só, eu vou agora, tendo aplicado o efeito que eu achar importante Eu vou agora exportar esse vídeo com esse efeito E aí é que eu tenho duas opções aqui, eu vou clicar em exportar, tenho duas opções Nesse caso aqui eu posso exportar o vídeo, logicamente com efeito de áudio aplicado sobre o vídeo Ok, mas eu também posso desmarcar aqui e selecionar exportar apenas o áudio Aonde eu vou exportar apenas o áudio sem o vídeo E aí eu posso exportar em vários formatos, inclusive MP3 Eu posso exportar o vídeo todo, vou desmarcar aqui, deixar dessa forma aqui Aqui você vai selecionar e dar o nome ao vídeo, vou colocar aqui vídeo Aqui você seleciona o local em que o vídeo vai ser exportado, vou deixar aqui na área de trabalho Aqui em resolução eu deixo mesmo 720, eu acho uma resolução legal assim, não pesa tanto E aqui eu não mexo não, tá? E eu vou clicar agora em exportar Bom pessoal, agora nós acabamos de exportar o vídeo E eu tenho algumas possibilidades aqui de publicar no YouTube, no TikTok Mas eu vou clicar aqui em abrir pasta E aqui eu vou localizar aonde o vídeo foi salvo A área de trabalho e o nome aqui que eu nomeei o vídeo para vídeo Vou clicar sobre ele para a gente verificar se de fato o efeito de voz foi aplicado esse vídeo Fala pessoal, sejam bem-vindos a nossa terceira vídeo-aula de CapCut para PC É isso aí pessoal, mais uma dica simples aqui de CapCut para PC Aguardo vocês nas nossas próximas vídeo-aulas Até a próxima Tchau Tchau